E as questões dos pedagogos do Enem, hein? Que tal? Esse pessoal que não tem partido, que não faz doutrinação na escola, não, imagina? Que são independentes, que não são militantes, não. Adivinha contra quem eles decidiram implicar na prova do Enem? Contra o agro-brasileiro, que é o setor que mais gera emprego e renda nesse país, orgulho do Brasil perante o mundo, setor que produz alimentos, que gera arrecadação de impostos, que produz riqueza, acúmulo. Sim, acúmulo que se distribui na indústria, nos serviços, para os trabalhadores de todos os setores. Mas estamos em 2023 e cá estamos nós, precisamos defender o agro, defender os nossos estudantes, sim, por isso que eu disse ontem que os pais têm que vigiar mesmo, defender os nossos estudantes desta narrativa que inverte tudo e apresenta, por exemplo, o agro como um monstro capitalista. Vocês leram as questões? Tudo linguagem calibrada, de viés marxista, luta de classes, receitas que não deram certo em lugar nenhum no mundo. Ao contrário, só produziram fome e destruição, mas estão ali na prova do Enem como verdade absoluta. A questão 89 que eu estava lendo é um primor. Ela critica, por exemplo, a mecanização agrícola. Queriam de certo que os colonos ainda estivessem colhendo a lavoura de arado numa canga de bois. E lá vem de novo com a lógica de que o modelo capitalista submete homens e mulheres. Quando no socialismo, aí sim, é homens e mulheres que sequer têm direitos trabalhistas. E por aí afora um monte de clichê, tal como muitos militantes e não professores despejam todos os dias em nossos alunos e que os pais e alunos, sim, como se vê, precisam vigiar, combater e contrapor. Chega a ser doído ter que defender o agro desse tipo de ataque. Cadeia produtiva no Brasil movimenta 2,6 trilhões agora em 2023. Cerca de 24% do PIB, superávit de emprego e renda para 28 milhões de brasileiros. Apenas no primeiro trimestre deste ano, cerca de 27% do total de empregos do país. O território possui 66% de áreas preservadas e de proteção à vegetação nativa, o que a maioria dos países do mundo não tem. A frente parlamentar da agropecuária, com razão, chamou de negacionismo científico esse tipo de massificação de mentiras. Este é o único país do globo em que o próprio governo propaga a desinformação sobre a principal atividade econômica e de produção de riqueza, renda e empregos. E aí vai a pergunta, a serviço de quem? Dos brasileiros é que não. Termino como ontem. Vigiaie e combatei, sim. E muito. Até amanhã e vamos com fé.